Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje os transtornos em Governador Valadares e região. Fortes ventos assustaram a população da região leste mineira. Telhados voaram, outdoors no chão, a BR-116 parada por causa da queda de árvores. E por falar em queda, um carro foi seguro por galhos de uma árvore às margens da rodovia depois do motorista perder o controle da direção. Um caso intrigante que vem do Vale do Mucuri. Cantor é preso, mas consegue provar a inocência. E neste fim de semana, no Vale do Aço, uma cidade vai realizar a vacinação antirrábica. A meta de Timóteo é vacinar cerca de 80% de cães e gatos. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br MG Record